E aí galera, estou aqui com o meu amigo Luan Santos e hoje eu vou fazer o que? Desafio, uma tag, acho que um desafiozinho né? É isso aí. Eu e ele conto, que é uma palavra, uma música. Ou um trecho, ou um monte, tudo que passou. Meu amigo Elton aí, que é o câmera meu hoje, fala aí oi. Oi gente. Bora, 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 bora. Eu estou com palhaçada hoje não. Bora da merda. Pode voar, vai. Vou com a salva. Então, ele vai falar aí, cada um trecho que o nosso amigo Vibaldi se mandou aí pra ele, né, vou deixar o link na descrição daquela vida aí. E vai lá então, se inscreve no canal, pra não chegar a 50 inscritos esse ano. A meta é quantos? A meta é quantos? Cinco anos. É isso aí, até o final do ano. É isso aí. Vamos bater aí galera. Deixa o seu like e compartilhar aí com a lateral. Leonardo, nosso próximo é aqui pra falar. Menino. Ok? Espera aí, deixa-me ir. Menina, me dá sua mão. Pense bem antes de agir. Se não for agora, te espero lá fora, então deixa-me ir. Um dia te encontro nessas tuas voltas. Minha mente é mó confusão. Solta minha mão que eu sei que cê... Vai, bota a segunda aí. Vai, vai. Gene... Genefy GD aqui. O nome dela é Genefy. Eu encontrei ela no Tinder. Não é minha namorada, mas poderia ser... Mais uma. Olha, tá dizendo... Terceira. É isso aí, dois a um. Dois a zero. Se é amor... 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 Não sabe? Não. Se é amor... Se é amor... Conta dez segundos aí. Vai. Um... Dois... Três... Quatro... Cinco... Seis... Sete... Oito... Nove... Dez. Posso falar o nome? Fala o nome da música. Mexeu comigo... Mexe comigo... Não sei não, rapaz. Quarta música. Essa aí eu não consegui, não. Essa aí eu sabia, mas... Não sei se eu escutar, era ou eu sabia, mas... Não sabia. O Jorge não é a quarta, não. Era a quinta, não. Era a quinta. A primeira que foi... É a quarta. A terceira não é PT. É, vai a quarta mesmo. Quarta música aí, vai. Trabalho. Trabalho. Trabalho, pô. Trabalho muito. Trabalho, bora. Trabalho. Trabalho. Trabalho, trabalhar. Trabalho, eu vou trabalhar em casa, mano. Não, não sei o que é assim. Trabalho. Trabalho. Ai, não sei o que é. Não sei o que é. A música... Seu Zé. Não sei o que é. Mas espere o pai dela que já largou do trabalho, está chegando aí. Oxi. Não sabia, Oxi. Ah, o outro, né? Bora, quinta a música aí. Bora, quinta a música logo. Bora lá. Humildade. Humildade. Essa vitória é fogo, viu? Trocou tudo difícil. Humildade. Seu Favela. Seu Favela. Meu coração, seu Favela. Meu coração, seu Favela. Cê não viu? Seu Favela, mas meu coração, seu Favela. Essa não, vai lá. Nessa Favela. É um barriguinho. É um barriguinho. Seu Favela. Não, velho. Seu Favela. Seu Favela. Seu Favela. Noite. Dia. Noite. Pede dia. Dia, velho. Mas pode ser ser músico. Não. Não pode ser ser o Favela Proco, não. Pode ser o Favela Proco. Não, se vir. Não. É assim, velho. É saber, não, velho. É, é assim. Desafio lá de fora, velho. Tá bom. Eu não perdi a linha. Não, não, não. Não, não existe. Prispeia que é tchau. 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 Pô. Tchau Pô. Prispeia que é tchau. Prispeia que é tchau. Tchau Pô. Tchau Pô. Pode ir? Não, não. Chama. Chama o que tá tendo. Tá legal, tá legal. Tá legal. Nós e nós e nós e elas. Três dias virado Três dias virado Ih, velho! Não, pode ser aquela Não, pode ser aquela Não, eu vou citar a Vitória Não, eu acertei Bebelo 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 Vitória tá comprando música muito doida Só que eu falo ali Bebendo Bebendo não quer Sabe não, né? Não dizer Quero sentir de novo Quero sentir de novo Calor do seu corpo Colado no meu Aquele beijo safado Pode ir? Vai Felicidade O que? Felicidade 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 Falta não, né? Falta não, né? Falta não, né? Falta não, né? Meu abrigo E a última Pode passar pra outra Não Acerta a última Como? Gosto Eu gosto de você Eu gosto de você Não, espera Gosto, gosto, gosto Eita É mais fácil Não tem isso pra dizer Não, sim Não gosto Gosto de você Tem outra trave Junto Junto Gosto de você Que me dá prazer Quase Não, tá pegando a trave Não Desisto Gosto de você Eiji Marinho 4 que chegou perto Tá chegando perto Gosto de mim Tá chegando perto Gosto do teu calor Gosto do teu calor É essa aí mesmo É não Caramba Gosto de você 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 Quase Gosto da dica Gosto da dica Vivo na maternidade Ui, já tá bem vindo Quando na Eita Calma Afe Lado Diga Às vezes Do teu calor Olha pra você Só marca Tá chegando É Boa Gosto mais de você do que de mim, do que de mim Gosto mais de você do que de mim, do que de mim Muito doidão, na próxima vai ter funk Só funk, a próxima vai ter só funk Só funk, o aquecimento foi muito ruim Mas não sei, comentar isso de um jeito muito alto E aí vai fazer a parte 2, vai ser com outros integrantes É, vai ter o vlog tudo, ele tá aí viajando por aí, né É, tá um safado, tá por aí viajando Aí, vamos lá, deixa aí, vamos pra parte 2 Deixa aí um outro like, vamos lá E vi vlog com as três E vi vlog e vou mandar ela separar os de funk Porque meu Deus do céu, tá muito difícil Você não vai ser funk na próxima, na parte 2 Então vai lá, se inscreve no canal, deixa seu like Compartilha aí pra geral E vamos bater a mesa de 50 e 60, entendeu Então é isso, valeu e até o próximo vídeo Valeu Valeu, bom fim de semana